Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês! Então, alunos, hoje teremos uma nova aluna. Aluna? Pode entrar. Apresente-se, por favor. Olá, me chamo Natsuki e tenho 17 anos. Muito bem, pode se sentar. E aí? Hã? Ah, oi. Um pouco perto demais. Mas enfim, por que você estava me encarando daquele jeito? Porque você tem os olhos diferentes igual o Yato. Desculpe, quem? A Yato. É o garoto da minha frente. Esse Yato parece meio frio. Ah é? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Tyler. Eu também tenho 17 anos. Espero que a gente se dê bem. Continuando a nossa aula. 150, 150, 150... 150! É esse o dormitório. Ei, Yato, é só a novata. Relaxa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tyler! Oi! Oi, garota de mais cedo. Aliás, qual o seu nome mesmo? É Natsuki. Natsuki. Interessante. O que é o dormitório? Mas vem comigo. Vou te mostrar o dormitório. Olha só, eu te salvei dessa vez. Na próxima você se vira. Depois de mostrar o dormitório. E esse aqui é o seu quarto. Tem duas camas. Bem, quanto a isso, você meio que vai dividir o quarto com... Você? Não. É o... A Yato. Ah, que pena. Liga não. Ele é assim mesmo. Logo logo vocês se dão bem. Ele não é muito acostumado com garotas, porque... Sabe? Aqui é o colégio pra garotas. Aliás, o que você tá fazendo aqui mesmo, hein? Porque você é uma garota. Ah, quanto a isso, na escola pra garotas não tá tendo vaga. Então eu tive que vir pra cá. Entendo. Bom, eu vou tomar um banho. Ok. Até depois. Até. Ai, acho que eu também vou tomar um banho. Cinco minutos depois... Gostei. Mas pra onde você vai? Acho que não te interessa. Tchau. Essa garota nem me conhece. Ela tá brincando com fogo. Apareça. Ah, não me olhe assim. Me solta. Mas já? Estão esperando o quê? Peguem ela! Pare! Que saco. É ele de novo. Ei, cara. É melhor a gente ir embora. Vamos. Bando de covardes. Nossa, quem é esse cara que fez aqueles dois saírem correndo desse jeito? Quando eu achar quem está fazendo baderna nos corredores? Eu acho melhor a gente ir também. O quê? Me deixaram sozinho. Vamos se esconder ali. Por que você me arrastou pra dentro desse armário? Será que isso não tá claro pra você? Nós viemos pra cá pra poder se esconder, não é? Você pensava que era o quê? Nada, nada. Oxe, mas eu não falei nada. Beleza. Acho que podemos sair agora. Beleza. Então até depois. Eu achei que eu ia perder meu PV ali mesmo. Sabe de nada, inocente. E essa foi por pouco. Nossa, essa correria me deixou cansada. Por que é eu que tenho que ver se aquela garota já chegou? Oh, doida. Ai, meu bumbum. Peraí, cadê o Ayato? Acho que eu vou tomar um banho enquanto ele chega. Depois do banho? Ele ainda não chegou. Será que aconteceu alguma coisa? Quem se importa? Já somos quase adultos. Ou será que ele é mais velho? Será que eu sou a única de menor aqui? Ai, meu Deus. Eu sou a criança da escola. Deve ser por isso que as pessoas não me respeitam. Oh, Ayato. Chegou agora? Tá aí há quanto tempo, hein? Ai, meu Deus. Será que ele me viu dando xilique? Ei, você tem quantos anos? Eu tenho 19 anos. Poxa, era como eu pensava. Eu sou a criança da escola. Mas age normal. Ah, legal. Ah, peraí. O que aconteceu com o seu olho? Não me diga que depois que eu saí do armário... Me desculpa. Isso tudo é culpa minha. Não, não é. Eu não sei se você viu, mas um dos olhos daquele loiro oxigenado está machucado. Ah, eu percebi. Então quem fez aquele machucado nele foi... Eu. A gente estava brigando por um assunto aí. Que assunto? Não interessa. Mas enfim... Eu vou tomar um banho, tá legal? Bu! Ai. Ai, meu Deus. Veste logo uma roupa. Demais. Prontinho. Mas enfim, eu vou guardar as coisas. Voltei. Ai, Ato, você tá bem? Ai, Ato. Tu tem medo de trovão? Socorro. Ah, legal. E você tem medo do escuro? Ei. Ei. Ah, qual é? Deita aí e pronto. Ai, Ato. Você tá bem? Ai, Ato. Tu tem medo de trovão? Ah, legal. E você tem medo do escuro? Ei. Ah, qual é? Deita aí e pronto. Opa. E aí, professor? Então... Bora sair hoje à tarde? Claro! Pra onde a gente vai? Hum... Deixa eu ver... Ah, já sei! Escuta só! A gente vai... Pro shopping! Ah, entendi! Por causa da festa que vai ter aqui na escola! Oxe, mas que festa é essa? Você não sabia? Eu não! Tô sabendo agora! Meu Deus, Natsuki! A gente vai pro shopping! A gente vai pro shopping! Iba, 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 Iba! Ei, Natsuki! Oi! Anda logo! Só falta você! Eu já escolhi minha roupa! Tá, eu já vou! E aí, o que achou? Sinceramente, é muito bonito, mas não combina nada com você! Eu sou sincero mesmo! E agora? Que tal, hein? E esse? Gostei! Hã? É sério? Sim! Beleza, finalmente compramos as roupas! Pois é! Ei, Natsuki! O que foi? O que foi? Você quer... Desculpe, você se machucou? Você? Sayuri! Natsuki! Há quanto tempo a gente não se via! Faz bastante tempo mesmo! Amiga, quem é aquele ali atrás, hein? Bem, esse é o meu amigo Tyler! E Tyler, essa é a minha melhor amiga, Sayuri! É um prazer conhecê-la! Já tô shippando! Aproveitando que a gente tá aqui, junto... Bora tomar sorvete? Bora! Vão indo na frente! Vão? Pode ir! Eu vou amarrar o meu cadarço! Só pra constar, o seu sapato não tem cadarço! Sincero sempre! É mesmo! Corrida, Naruto! Hashtag ninja! Me vê um aí, por favor! Natsuki! Natsuki! Ei, gente, acho que a barra tá limpa! Mas onde é que vocês estavam até umas horas dessas? E quem é essa garota? Ela é minha melhor amiga e ela vai dormir aqui hoje! E onde a gente tava não te interessa! E agora, tchau! Tchau! Ei, onde será que sua amiga vai dormir? Ela vai dormir no quarto do Tyler! Você sabe que só tem uma cama, não é? Sei! Se preocupa não! Eu não vou olhar! Pronto! Acho que ficou um pouco grande! É... Como nós dois vamos dormir se só tem uma cama? Não se preocupa! Tem um saco de dormir aqui! Eu vou dormir nele e você pode dormir na minha cama! Desculpa! Pelo quê? Por estar causando incômodo! Olha! Você não causa nenhum incômodo! Eu estou fazendo isso porque eu quero! Pois você é minha amiga agora! E meus amigos são bastante especiais pra mim! Você está bem? Está bastante vermelha! Estou sim! É... É... Hã? Hum... Muito perto! Certeza! Você está ficando muito quente! Não, não, não! É nada! É que... É nada! Não, é... Hum... Acho que é calor! Perto demais! Hum... Sayori? Sayori? Tá melhorando! Acho que quando chegar a festa, seu olho vai estar bom! Pronto! Ei! Você está com sono? É... Por falar nisso, eu não estou com sono ainda! Desce aí, vai! Vamos pra onde? Você vai ver! Que lindo! Eu venho aqui quando eu quero ficar sozinho, sabe? Papo de emo? É... Mas enfim... Por que que você me trouxe aqui? Eu queria saber se você gostaria de ir no baile comigo? Ok, já que ninguém mais me convidou... Ok, então eu vou... Voltar para o dormitório... Ok, isso foi meio estranho! Ok, isso foi meio estranho! Ok, então eu vou... 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 É, eu digo o mesmo. Então, quer fazer alguma coisa? E aí, o que você me diz? Certo, mas... Ok, ok. Ok, ok. Obrigado por me deixar perto de casa. De nada. Tchau. Tchau. Ei, soube da nova? Não. Parece que vai vir mais uma garota pra cá. Como é que é? Outra menina pra cá? Sim. Quem será que é? Bom, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. O episódio anterior... Ei, soube da nova? Não. Parece que vai vir mais uma garota pra cá. Como é que é? Outra menina pra cá? Sim. Quem será que é? Eu não sei. Duas horas depois do ocorrido. Intervalo. Ei, Tainy! Sim. Por acaso você viu a Natsuki por aí? O pior que não. Não a vejo desde o horário que o intervalo começou. Vem cá, você não é amiga da Natsuki? Sou eu sim. Eu lembro de você. Você não é o tal emo que a Natsuki sempre falava? É, sou eu mesmo. Mas enfim, por qual razão você está aqui? Ah, é porque eu me matriculei aqui. Então, resumindo, eu estou estudando aqui nessa escola. Que legal. É, né? Que bom que você achou. Eu acho que não tem problema eu matar a última aula. Depois eu posso pegar o conteúdo com os caras. Ah, então era aqui que você estava. Ah, né? Você me achou. Não perceba, não perceba, não perceba. Eu estou vendo que você pegou a minha camisa. Mas e aí? Já que você está aqui, bora ver o filme. Hum? Que tal? Tá, mas eu vou tomar banho primeiro. Vai escolher no filme enquanto é isso. Beleza. Ai, não. Corre, sua lesada. Anda, o bicho feio vai pegar tu, filha. Ah, bom que pega pra prender mesmo. Ah, na moral, estou já pra torcer que o bicho pegue ela. Odeio, gente burra. Ah, tá bom. E você é o que, por acaso? Que que foi? Você está me chamando de burra, é? Achei que tinha se esquecido de mim. Químico. Você não quis dizer... Eis, melhor amiga? Oi, Natsuki. Oi. Natsuki. Sim? Você quer... Hã? É melhor você terminar de falar depois das aulas. Por que, universo? Sempre comigo. Já sei. É só chamar ela pra sair. E lá eu peço. Você não vai me soltar, não? O sofá é meu. Eu não quero embuste, não. Eu vou pro meu quarto mesmo. Eu digo o mesmo. Só meu. O que será que a Kimiko está fazendo aqui? Você está pensando no quê? Nada. Eu não vou sair daqui até você me contar. Tá bom. Aqui é o seu quarto mesmo. Vai logo. Chato. Sabe a novata? É, eu sei. Então, ela era a minha melhor amiga. Só que eu descobri que... Era tudo mentira. Natsuki! Sim? Você poderia me emprestar dinheiro de novo? É que o meu irmão... Claro, posso sim. Obrigada, Natsuki. Que isso? Não tem nada, não. Aliás, não é pra ajudar o seu irmão? Então não tem problema. A Kimiko só me usava. Ela mentia sobre precisar do dinheiro e no final me difamava para a escola toda sem que eu soubesse. Até que um certo dia... Até que um certo dia... Você fez o quê? Você... Você... Eu sou demais. Você é uma idiota. Usando sua amiga desse jeito. Você não tem vergonha na cara, não? Hã? Natsuki? Obrigada. E foi isso. Basicamente, depois desse dia, a Kimiko ficava fazendo bullying comigo e etc. Mas, sinceramente, eu não me importava. Pois tinha achado uma melhor amiga de verdade. Ah, eu entendo. E o resto você já sabe. Eu saí de lá e vim pra cá. E blá 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 blá. Acho que o seu olho já tá bom, né? Está ótimo. Muito obrigado. Por cuidar de mim. De nada. Bem inesperado você me chamar pra sair. A gente já veio aqui antes. É, viemos aqui depois do shopping. Sim. Natsuki, eu te trouxe aqui por um motivo. Aceita ir ao baile comigo? Hã? Ah, sobre isso? Entendo. Olha, não precisa aceitar se você não quiser. Tá bom. Ok. Sério? Sim. Só que meio que o Hayato já tinha pedido pra ir ao baile comigo, então vai nós três juntos. Mais pra lá, pessoal. Tá fazendo o que, amiga? Tô organizando o baile de hoje. Vixe, já é hoje? Sim. Eu tinha esquecido, você acredita? Oh, amiga, eu acredito sim. Aliás, por que não tem ninguém nos corredores e nem nas salas? Hoje não tem aula, não. Por causa do baile. Você não escutou o aviso, não? Não. Vou lá começar a me arrumar, então. Hum... Meu Deus. Hã? Hã? Gente, isso daí não, né? Então, Kimiko, por que você me chamou pra cá? Você quer ser meu acompanhante no baile hoje? Ok, pode ser. Eu vou com você. Acho melhor eu chamar a Sayuri. Pra ela me ajudar a me arrumar. Acho que meu celular ficou no banheiro. Ela sabe que eu posso me teletransportar também, né? Ah, deixa quieto. Já já a Sayuri vai vir aqui mesmo. Bom que eu poupo energia. Tu sabia que a porta tava trancada? Hum... Hum... Foi a loira oxigenada, não foi? Conta aí. Foi. Hum... Meu Deus, agora é burra. Pronto. Você ficou gatona. Pegava. Meu Deus, mulher. Mas enfim, vou lá terminar de me arrumar. Até já. Vou terminar de me arrumar também. Vocês estão muito lindas. Valeu. Você também tá bonito, Ayato. Ah... Obrigado. Enfim... Eu vou no banheiro, já volto. O que é? Por que você tá me olhando assim? Moça! Nossa, que bonita. Será que ela é... Sim. Vai pedir alguma coisa? Água, refrigerante ou algum drink? Na verdade, não. Sabe me informar onde fica o banheiro daqui do salão? Ah... Parece que está interditado, mas o da escola está aberto. Ah, ok. Obrigada. Aliás, você é uma... Raposa, né? Acertou. Legal. Primeira vez vendo uma raposa. Você é muito bonita, sabia? Mas enfim... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, esses corredores dão mó medo. Ai, socorro! Hã? Que isso? Ai, fudevala, meu Deus! Mas por quê? Não chegou a minha hora ainda. Eu sou tão jovem, Jesus! Mas chegou. O que é que tu quer comigo, pirralha? É que... É que... É que... É que... Para de fazer essa cara! Mas enfim... É que... Esse vestido não é da minha avó? Tem uma menina que pediu pra te chamar no terraço. Ah, ok. Vem cá, você tem quantos anos? Doze. Tchau. Tchau. Vovó, você mentiu pra mim e falou que o vestido tava super lindo. Quem será que quer falar comigo? Já desconfiava que era você que me chamou. Se sabia, então por que veio? Para acertarmos as contas de uma vez por todas. Gostei da ideia. Algum problema, Sayori? Ah, é que o Natsuki tá demorando muito. Vocês não acham? Realmente, será que aconteceu algo? Ei, Kaito! Você sabe de alguma coisa, não é? Foi a minha irmã. Kimiko. Hum! Por que? Por que sempre você? Você não tinha nada. Enquanto eu era popular. Você era riquinha sem ninguém. Então me diz. Diz. Qual foi o motivo? De eu ter perdido tudo? Mas eu sei de tudo agora. Sabe... Eu tenho inveja de você, Natsuki. Sabe o porquê? Não. Claro que não sabe. Sinceramente, eu nem sei o porquê. Mas acho que é por causa que... Enquanto eu fiquei sozinha... Você fez muitos amigos. Enquanto ninguém me amava. Você tem alguém que te ama pra caramba. Mas eu não me importo mais. Desculpa, Natsuki. Olha, minha irmã é obcecada pela Natsuki. E ela não vai parar até acabar com ela. Hã? O que foi? Eu só quero fazer as pazes. Posso? Não faça nada insano, irmã. Pode. Eu espero que você esteja bem, Natsuki. Me desculpa, Natsuki. Hã? Hayato? Natsuki! Hayato! Mas que gritaria é essa? Kimiko, o que você fez? Kimiko? O que tá acontecendo? Eu acabei com ela. Com quem? Com a pessoa que eu tinha inveja. Com quem, Kimiko? Natsuki. Natsuki. Eu vou falar de uma vez por todas o que eu sinto por você. Hã? Eu amo você, Natsuki. Eu te amo tanto que às vezes eu sinto que eu vou enlouquecer se eu perder você. Então, por favor, eu tô te implorando. Não me deixe e fique comigo. Hã? Hã? Você acha que eu não tenho outra escolha, não é? É. Você não tem. Tá com seu celular aí? É, eu tô. O que foi que eu fiz? Eu sou um monstro. Alô? A Yato? Cara, você tá vivo. A Natsuki também? No dormitório, né? Ok. Tchau. Gente, a Natsuki e o A Yato estão vivos. E pediu pra gente encontrar com eles no dormitório. Lobos e brilhos são reconhecidos por sua pupila diferenciada. Eles podem ter asas, mas ela só vem a crescer pela primeira vez, depois, de uma moça um forte. Seja ela calma, tristeza ou esquermo. Ou o inverso, e alegria ou esquermo. Eles têm poderes mais fortes do que os lobos normais. E ao parecer a sa... Podem aparecer mestres brancos em seus cabelos. De onde começou? Ou o aparecimento dos brabridos? Até hoje não sei saber por onde começou, mas sabemos que eles são uma espécie no rara. Exemplos de abridos. Natsuki, Aya, Ato e Kim. E aí, gente? Amiga! E aí, cara? Como você tá? É, eu tô bem sim, cara. Oi, mulher. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem sim. E ainda mais agora. Não me diga que vocês... Mas e você e o Tyler? Ah, é... Tá tudo normal, mas não sei se ele gosta de mim. Depois disso, eu e o Aya, explicamos o que aconteceu e sobre nossas novas aparências, logo depois que descobrimos que somos híbridos. Uma semana depois... Depois do ocorrido, Kimiko resolveu terminar o seu último ano em outra escola. Infelizmente, Kimiko não poderia ver Fê todos os dias, mas ele falou que a visitaria sempre e que sairiam muito, mesmo com distância. Eu te amo, seu bobinho. Kimiko não queria falar com seu irmão Kaito, pois tinha medo dele a odiar por conta do que tinha feito e por toda a vida ela ter o tratado mal. Será que esses irmãos irão se acertar? Kaito, me desculpa por sempre te tratar mal. Ah, que isso? Não tem nada não. Afinal, você e minha irmã, nós só temos um ao outro, não é? Depois do ocorrido, a relação entre Sayuri e Tyler havia melhorado. Eles saiam bastante juntos. É como se Tyler tivesse percebido a grande garota que Sayuri é. Sinceramente, eu quero que eles fiquem juntos logo. Tyler, você gosta da Natsuki, não é? Eu já gostei. Mas eu não gosto mais. Aliás, ela e o Hayato se amam. E eu não quero ser o louco que vai estragar isso. Eu também estou gostando de outra garota. É mesmo? E quem é? Ela tem cabelos brancos, olhos cinzas muito lindos. E talvez eu esteja olhando para ela nesse exato momento. Sayuri. O quê? Olha para mim. Posso? Eu e o Hayato estamos muito felizes. Nós começamos a namorar e já nos amamos muito. Ele compra comida para mim e eu adoro. Sério, como eu amo meu chuchu. Agora vai comprar chocolate para mim. Te amo, chuchu. Chuchu? É sério isso? Sim, meu chuchuzinho. Agora, chocolate! Cinco anos depois. Hoje em dia, o Fê e a Kimiko são noivos. E parece que ela conseguiu a sua forma de híbrido quando o Fê a pediu em noivado. Eles são muito felizes juntos. O Kaito continua solteiro, mas aprendeu a tocar guitarra e agora tem uma banda muito top. Já Sayuri se casou com Tyler e juntos tiveram uma filha muito fofa chamada Stella. Nossa, a titia já ama! E eu estou casada com o Ayato. Amo muito ele. Juntos nós tivemos dois anjinhos, né? Chamados Yumi e Hanako. Mesmo passando raiva, eu amo muito a minha família. Ou melhor, os meus chuchus. Fim! 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 Tchau, tchau.